Legal, estamos de volta e eu aqui, minha convidada é a Naili Sullivan. A Naili, me fala uma coisa, assim, o nosso meio, assim, você acha que encontrou alguma dificuldade, assim, de ser recebida? Porque às vezes a gente também gosta de, ah, aqui é tudo muito bonitinho, tudo muito legal, tudo muito amável. Aí fica uma falsa impressão de que as coisas é meio um mar muito tranquilo. E existem enfrentamentos, às vezes de preconceito, nosso meio às vezes tem preconceito, uns com os outros. Às vezes tem pessoas, claro, maioria, maravilhosas, amáveis, receptivas, mas tem gente às vezes que cria um clima assim, poxa, chegou agora, quer cantar, não sei o quê. Você tem encontrado algum tipo de dificuldade de se inserir nesse mercado, de estar fazendo música cristã, de alguma forma, assim? De todo o coração, não. Não, porque Deus, ele preparou realmente isso tudo que está acontecendo na minha vida. Eu estou aqui com certeza, porque até aqui ele me ajudou. Amém. Então, assim, é impressionante, eu até, às vezes a gente, aquele negócio da fé, que a gente fica meio assim, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aham. Né? Como é que eu vou enfrentar isso? E eu perguntava, e é por isso, em oração, ele foi me trazendo até aqui. Eu fiquei preocupada com isso, do julgamento, do pré-julgamento, né? A gente tem um casamento sólido de 15 anos, filhos lindos e músicas que já estão fluindo há bastante tempo. Mas, a primeira vista, né? Aquela coisa do julgamento, eu falei, meu Deus, será que as pessoas vão julgar a minha vida, né? Mas, não, porque quando a gente chega pessoalmente perto das pessoas ou cantando em verdade para as pessoas, as pessoas sentem a sua essência, as pessoas sentem que realmente você tem ali um chamado, um propósito, um dom. O meu chamado não só de cantora, mas de mãe, de esposa, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que me forma. Então, fica bem evidente, sabe? Até a gente tem vários amigos e grandes pastores, pessoas maravilhosas que falam com o Brasil, com grandes ministérios. E eles chegam na nossa casa, né? E eles falam, realmente, o Senhor está aqui. Que legal. Eu vi um depoimento, assim, muito bacana, tudo a ver com o que você está falando, da Marcela Thaís. Eu estava conversando com a Marcela, que o Sullivan também produziu, né? Verdade. Ela falou, não, tive um tempo lá na casa deles. Quero até mandar um beijo para ela, a gente canta conselho de amigas juntas. Não, e eu queria que você falasse sobre isso, porque eu vi vocês no lançamento do CD dela. Sim. Você cantou também. E aí, eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela falou muito dessa coisa, assim, da casa de vocês, de ter ser recebida por vocês. E aquilo me marcou, porque a gente tem esse tipo de depoimento, você falando aqui no vídeo, as pessoas têm uma impressão. Mas você ouvir isso de uma outra pessoa que tem já um estabelecimento de mercado, canções da Marcela estão hoje arrebentando no Brasil inteiro, né? Parcerias bacanas com o Michael Sullivan. Verdade. E aí a Marcela falou assim, não, a Nailie, caramba, ela me tratou super bem, fiquei uns dias lá e foi maravilhoso e tal. Eu queria que você falasse disso, por exemplo, foi legal assim, ver o trabalho dela, trouxe alguma experiência, caramba, eu quero botar isso aqui, essa música é tão legal, essa melodia e tal, serviu assim de arcabouço para o teu trabalho, assim? Então, na verdade, toda a estrutura do meu disco, ela não foi feita assim em pouco tempo. Ela foi feita de uma pesquisa, então, a conclusão dos arranjos, elas já estavam todas construídas. O Sullivan foi uma coisa muito de Deus, quando ele fez esse disco comigo, ele já veio o arranjo, já veio tudo, então, tudo já tinha sido registrado. Mas, na verdade, o que foi bom da Marcela ter lá em casa, primeiro que eu acho que para você abençoar alguém, é da mesma forma que Deus te abençoe, é tu e tua casa. Então, assim, eu abracei a Marcela porque ali há um ministério e ela tem um chamado muito importante dentro das meninas e tudo mais, aquilo tudo que ela fala e prega e crê e vive, vivencia. Então, foi uma troca porque eu já sou mulher, então foi uma troca da minha experiência como mulher, como ela, apesar da gente ter mais ou menos a mesma idade, mas eu tenho uma outra experiência já. Então, foi muito bom nesse sentido ministerial, mas o som dela é tão bem definido quanto o meu som é bem definido. E isso foi maravilhoso porque a gente viu que há um propósito de Deus para cada uma, sabe? E, na verdade, a nossa amizade surgiu baseada mesmo na tribo dos levitas, né? Aquela coisa, assim, e foi muito, muito bom. Ela virou uma amiga e aí me convidou para participar do disco dela. Eu até falei, Marcela, como é que eu vou cantar assim, né? Nem sabe o meu disco ainda e tal. Ela falou assim, não, eu vou te lançar. Ela brincou comigo, né? Não, porque você é muito de Deus e canta muito bem e tal. Então, tá bem, vamos lá. Legal. Eu queria ouvir de você, assim, a gente está caminhando para o final, a Naili. Quais são suas expectativas? Quando a gente vê um CD de lançamento, de carreira, assim, eu sempre fico muito curioso de ouvir das pessoas, assim, aonde eu quero chegar, né? Aonde você quer que essas composições, que essas canções, que a tua voz, onde você quer que chegue? Aonde está o teu sonho, assim, de esperar no Senhor? Aonde você quer ser levada com esse lançamento, assim? Definitivamente para o céu. Definitivamente. Não só eu, como minha família. Todos que me cercam e todos que me ouvirem. Então, assim, esse disco, ele é de evangelizar mesmo. O ministério é esse. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte. Quem ouviu o louvor, a música gospel, ela vai falar assim, nossa, a Naili é diferente. Mas vai entender que ali há mensagem. Em todas as músicas eu faço questão de sempre estar ali dentro da palavra, falando o nome de Jesus, deixando bem claro que só existe o caminho e a verdade à vida. Sim. E aí, quem não ouviu ainda a música gospel vai se identificar, vai falar, tem uma música gospel que serve para mim. Legal. Porque a pessoa não vai se sentir ali milindrada ou muito distante da palavra, porque esse é o problema. Antes de me converter, que eu me converti aos 18 anos de idade, eu achava que era um pouco distante. Que eu não ia conseguir ser santificada, ter essa proximidade, estar perto do Senhor, achava que era uma coisa muito difícil. E não era, era só dizer eu creio em ti. Então, eu deixo bem claro isso no disco inteiro, que viver bem, em paz e ser salvo, realmente é só uma palavra que você precisa dar. E o louvor, ele pode te ajudar nisso. Então, muitas pessoas são apanhadas, convertidas através de louvor. Então, é isso que eu quero. Eu não quero absolutamente nada para mim. Graças a Deus, o Senhor me deu muito mais do que eu mereço. Tudo que eu quero mesmo é poder contribuir para que as pessoas encontrem o caminho. Amém. Que bênção. Eu vou ficando por aqui. Ana, foi uma honra, um prazer que Deus te abençoe muito. Amém. Uma honra minha. As portas estão sempre abertas, quando você quiser. E, ó, quero te convidar para o estúdio, cafezinho, tudo lá em casa. Opa, mas que convite especial. Outra pessoa também que sempre me fala a respeito do Lincoln, vamos lá na casa do Sul, é o Márcio. Ai, meu amor, eu quero mandar um beijo para o Marcinho, meu querido. Outro queridão, né? Um beijo para a Gisele também, minha amada. Sempre batalhando. Lincoln, vê esse vídeo aqui, Lincoln. Minha assessora querida. Não posso deixar de falar também o pessoal da Sônia, né? Legal, bacana. Maurício, que acreditou nisso tudo. Bacana, bacana. E ajudou a implantar isso tudo. Então, Maurício, obrigada. Cisne, Karina, enfim, Sony. Galera toda. Valeu, a gente vai ficando por aqui. A gente vai na sequência com a musicalidade dessa menina fera, a Nailie Sullivan. E a gente se encontra. Deus te abençoe muito. Super valeu. E, ó, tchau, tchau. Tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Inclusive, escreva para a gente, de repente, dando a sugestão de ver de novo essa super entrevista, esse bate-papo muito bacana. Agradecer ao Michael Sullivan, agradecer a Nailie Sullivan, agradecer a Vanessa Bicali, que nos ajudou nesse contato. A Gisele também, que é assessora da Nailie. E a todos vocês, sempre o nosso muito obrigado. Espero que a gente se encontre amanhã. Amanhã tem mais, galera. E a Clip, se Deus assim o permitir, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário aqui, eu aguardo por você. É sempre bom estarmos juntos. Legal. Uma coisa que ficou marcada na minha memória em relação a esse bate-papo, foi exatamente entender que, mesmo já tendo já alguns anos de envolvimento da vida cristã, efetivamente convertida ao Evangelho, A Nailie espera um tempo das coisas, mesmo tendo um esposo, um produtor, um super compositor, alguém que conhece os entremeandos do meio, a gente percebe que há um tempo para todas as coisas, de uma paciência, de um aguardar de Deus para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente perde essa noção, há uma certa ansiedade, uma impaciência, de que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Existem promessas do Senhor, mas a realização dessas promessas, elas têm um tempo de maturação do qual devemos confiar esse tempo para que o Senhor conduza a nossa vida. Guarde o seu coração, aguarde no Senhor, existe tempo para tudo. Já o Salomão, o rei Salomão já tinha todo um expertise, uma sabedoria inigualável, da qual ele falava há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.